Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer o corte e a costura desse modelo de short, que é super simples, que tem elástico na cintura, bolsos na lateral e um detalhe todo especial na barra. Mas antes, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita, pra não perder nenhuma aula. E ativa o sininho também pra receber todas as notificações. A aula da modelagem desse short já está disponível aqui, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então aqui eu tenho o meu molde do bolso, que são as duas peças, cós, essa peça do cós eu vou cortar duas vezes, tá? Ele é um cós com elástico, molde frente e molde costas. Eu vou usar pra fazer esse short um metro de viscose. Você pode usar outro tecido, pode ser o crepe, pode ser um linho, pode ser uma sarja também, ok? Aqui eu tenho o meu tecido dobrado, orelha com orelha, tá? Ou seja, essas peças já vão ser cortadas duas vezes. Distribuir aqui pra você ver como todas as peças ficaram dentro do tecido, tá? É muito importante você colocar essas peças no fio. Então, o molde, ele já tem ali a marcação do fio, você vai entender isso na aula da modelagem. E eu sempre vou deixando esse fio em paralelo com a orelha, da forma como eu tô mostrando aí, tá? Então, é o mesmo centímetro que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. É dessa maneira que eu vou organizando o meu molde pra ele ser cortado no fio, tá? Isso vai garantir que a roupa tenha uma vestibilidade e não fique no viesado. Vou cortar todas essas peças deixando um centímetro de margem de costura. Desse jeitinho que você tá vendo. Não tem segredo, tá? O único detalhe aqui, ó, é sempre cortar, fazer um pique, na verdade, na marcação da bainha. Como eu falei, essa barra tem um detalhe especial, que a gente vai fazer uma dobra. É bom você fazer esse pique, porque ele vai ajudar a gente na hora da montagem. E aqui também na braguilha, ok? Você vai entender também na hora da costura. Eu vou começar costurando aqui os meus ganchos, tá? Fechando frente e fechando costas. Aqui na braguilha, eu vou passar direto a costura. Então, eu já vou fazer isso na overlock. Se você não tem overlock, faça na máquina reta. E depois passe um ponto zigue-zague pra fazer o acabamento, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou passar uma costura reta. Vou fechar agora o meu gancho costas. Feita essa costura, né, do gancho frente e do gancho costas, eu já vou fechar os bolsos. Então, eu montei os meus bolsos dessa forma. E vou costurar aqui, ó, base e lateral, tá? A lateral interna. A lateral externa, eu vou costurar depois. Essa peça aqui já é o meu costas, que eu já vou fechar as laterais. E depois eu vou fechar ali a boca, né, do costas. Vou fechar aqui o meu bolso, tá? A base dele e a lateral interna. Fecho um lado e fecho o outro. A lateral externa, né, que fica pra lateral do corpo, a gente vai fazer isso depois, tá? Você já vai entender essa montagem. Agora eu vou trabalhar aqui a minha braguilha. Lembra que eu falei que aqui tem uma costura, ó? Já fiz a costura, já passei essa peça. Muito importante você sempre trabalhar com ferro, tá? E vou fazer ali o desenho da braguilha. É uma braguilha falsa. E agora eu vou fazer a costura do meu bolso, tá? Então, eu coloco ali, ó. Direito com direito, né? Direito do short com direito do bolso. Vou alfinetar. E aquela parte que é chanfrada é a primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou costurar, tá? Que eu vou tá ali unindo o bolso com o short. Ok? E vou fazer isso dos dois lados, tá? Aqui eu já vou costurando a braguilha. Você pode fazer arredondada, pode fazer quadradinha, tá? Se quiser desenhar com lápis, pegar um gabarito. Aqui eu fiz um pouco quadrada e fiz duas costuras. Daqui a pouquinho você já vai conseguir visualizar que eu vou mostrar bem de perto. Agora, eu vou costurar de fato os shorts, tá? Coloco aqui, ó. Direito com direito. Direito do short com direito do bolso. Aquela parte chanfrada já vou unir. A próxima peça já vai ser o cois. Eu vou fechar aqui as duas laterais. E já vou fechar também ele na dobra, né? Vou dobrar pra ele ficar duplo. E eu vou fechar ali a boca dele. Toda essa circunferência, tá? Você pode fazer isso na máquina reta. Ou já no zigue-zague se preferir, ok? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse cois aqui. Agora, eu vou fazer a montagem do bolso em si. Mas antes, eu passei, abri as costuras. E agora, eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Nesse chanfrado. Que vai ser uma costura pra segurar, tá? Ser uma costura reta com o pé de máquina, ok? Desse jeitinho aqui que você tá vendo, ó. Pode ser de um pé de máquina ou mais fino. É só pra segurar os dois tecidos, tá? No caso, o tecido do bolso e o tecido do short em si. E eu já vou costurar ali na linha da cintura. Montando o meu bolso. Vou passar uma costura reta só pra segurar. Pra não sair mais da posição. E também na lateral, ó. Coloco direitinho, coloco alfinete. E passo uma costura só pra ficar já na posição. Faço isso dos dois lados logo, ok? Pra esse bolso já ficar no lugar. É que eu já tenho meu bolso montado, olha só. Aqui eu tenho ele, ó. Do avesso, pra você entender. Olha, essas costuras foi o que eu acabei de fazer agora. E o bolso já tá pronto. Olha só o detalhe ali da braguilha. O bolso. A frente já tá toda pronta, tá? Agora a gente vai trabalhar de laterais. Mas antes, eu vou fazer aqui uma dobra. Lembra dos piques que eu dei ali na bainha? Então, eu vou fazer um vinco no ferro, tá? Eu pego essa medida da lateral, passo pro meio, da forma como eu mostrei aí. Pra eu já ter esse vinco, tá? Isso vai me ajudar muito na hora de montar a bainha do short. Eu fiz esse vinco da barra nas costas também, ok? Tendo como referência o pique que eu dei lá na hora de cortar o tecido, tá? Essa informação tá no molde. Aí eu vou colocar ali na lateral pique com pique. E vou fechar a lateral tranquilamente, tá? Pode ser no overlock, na máquina reta. Observe aqui, ó. Que o vinco tá na mesma direção. Eu já passei um acabamento aqui lá na pontinha no overlock, tá? E agora, pelo lado do avesso, olha o que eu vou fazer. Eu vou dobrar como se fosse uma bainha normal. Vou colocar bem em cima do vinco, tá? Vou alfinetar desse jeito. Ó, tá vendo como o vinco, ele vai ser o teu guia, entendeu? Você não vai ter problema de uma bainha ficar mais alta que a outra, se você fizer dessa forma. E aí, passa uma costurinha reta segurando, como se fosse uma bainha normal, tá bom? Desse jeito. Fez essa costura, vai no ferro e vinca tudo, vinca, tá? Porque eu preciso dessa outra marcação. Porque aí eu vou abrir essa bainha. Vai ficar dois centímetros pra cima e dois centímetros pra baixo. Essa bainha tá com quatro centímetros, né, dobrada. Então, eu vou deixar ali bem no meio, ó. Tô colocando o alfinete e tô colocando bem no meio daquela primeira costura, tá? Então, eu tô deixando dois centímetros pra cima e dois centímetros pra baixo. E vou arrumando desse jeito, ok? E vou passar um alinhavo pra segurar. Ó, o outro lado eu já passei o alinhavo e já vinquei no ferro. Olha como fica bem bonitinho, bem certinho, tá? Então, é muito importante passar o alinhavo. Você tem que passar o alinhavo. Esse alinhavo você só vai tirar depois que fechar aqui o fundo, ó, o entre pernas. Posiciona tudo no alfinete e fecha tranquilamente uma costura normal. Bom, agora eu vou trabalhar o meu cos. Eu tenho aqui as minhas laterais que estão marcadas com a costura. Eu vou achar o meio, tá? Marco com o pique. Tá? Meio frente e meio costas. Meu cost está todo fechadinho. Pego o meu elástico aqui, tá? Esse elástico aqui tem mais ou menos de 5 a 6 centímetros. E eu vou achar a medida certa fazendo o seguinte cálculo. Eu vou pegar a medida da minha cintura e vou subtrair 15% dessa medida, ok? O resultado é o resultado da medida que eu preciso de elástico. Aí, eu vou conferir esticando pra ver se esse elástico chega até o meu cos. Entendeu? Da mesma forma como eu mostrei aqui. O elástico vai ficar nessa posição aqui, ó. Eu vou desconsiderar aquele 1 centímetro que é a margem de costura e eu vou deixar o elástico bem no centro. E eu vou fazer duas costuras pra ele passar por esse canal. Entendeu? Depois, eu vou passar uma costura no meio pra segurar ele no coche. Mas antes eu preciso abrir aqui, ó. Porque como a boca do coche tá toda fechada, eu vou abrir aqui um pouquinho pra ter o acesso pra colocar o elástico, tá? Pra ele entrar. Então, eu vou deixando aqui mais ou menos 1 centímetro e meio. Faço toda uma costura em toda a volta. E eu vou fazer a segunda costura, ó. Meço o elástico direitinho e faço a segunda costura, ok? Observe que eu tô tendo como guia aqui, ó, o próprio ferrinho da máquina, né? A chapinha da máquina. Então, isso facilita também, tá bom? Então, aqui eu já tenho a minha costura, ó. E o acesso pro elástico entrar. Com a ajuda de uma pinça, de um grampo. Se você tem o passador de elástico também, pode ser. É até melhor, né? Você vai introduzir esse elástico, tá? Colocar ele dentro aqui desse canal e passar ele por todo o coche. Desse jeitinho aqui, ó. É importante que esse canal não fique muito apertado. O elástico tem que ficar à vontade, tá bom? Feito isso, ó. Achei as duas pontas, eu vou unir. E vou costurar aqui, fazendo costuras de retrocesso, tá? Pra ficar bem seguro. Pronto, aqui, ó. Agora é só fechar aqui aonde tinha o acesso, né? Pra passar o elástico. E pra deixar ele bem distribuído no cós, é só você ir abrindo dessa forma, ok? E agora, aonde for costura da lateral e meio frente e meio costas, você vai colocar um alfinete. Dividindo esse cós aí em quatro partes, tá? Pra esse elástico não sair mais da posição. Agora, eu vou fazer aquela costura no centro do elástico. É essa costura que vai segurar o elástico no cós, pra ele não ficar saindo mais do lugar, entendeu? Então, você vai esticando e costurando, esticando e costurando bem no centro. E o elástico aqui já tá bem distribuído e o cós tá pronto, tá bom? Ficou desse jeito aqui. Agora, aqui na barra, na pontinha, eu vou fazer uma costura no ponto largo, pra eu puxar um pouquinho essa costura, pra eu encolher um pouco essa boca desse cós, tá? Porque ele é maior do que a boca do short, pra eu encaixar esse cós certinho no meu short. Agora, eu vou colocar meio frente com meio frente. Aqui, tá marcado com pique, né? E com a costura do short. Depois, lateral com lateral. Meio costas com meio costas. E lateral com lateral, tá? E eu vou costurar por partes, tá? Se preciso, se você achar que é mais seguro, faça um alinhavo, tá bom? Ou então, vá colocando aí o alfinete, que dá tudo certo, tá? Olha só, tô puxando aqui o fio daquela costura que eu acabei de fazer, pra esse cós encolher mais ali, tá? Onde não tem o elástico e caber certinho na boca do short. Vou fazer essa primeira costura na máquina reta, pra eu poder graduar aí esse cós, pra ele encaixar certinho no short, tá? E depois, eu já vou fazer o acabamento final na overlock. Se você não tiver overlock, faça tudo na reta. Faça primeiro uma costura, veja o resultado. Depois, refila e passa o zig-zag, ok? E praticamente, o short já tá pronto. Olha só o resultado final. Bolso, braguilha, acabamento interno. A barra, olha só aqui a braguilha, né? E aqui a barra, olha como ficou bem bonita, tá? Bem passadinha. Ficou desse jeito. Aqui eu fiz uma costurinha, ó, pra segurar, pra não ficar caindo. Então, na lateral você pode fazer um pontinho de ida e volta, tá? Observe que ficou bem na direção, ó. Bem bonitinho, tá? Eu gostei bastante. Espero que você tenha gostado também. Dá pra fazer com tecidos diversos. Tecidos mais maleáveis, tecidos mais grossos. E espero que você faça realmente esse modelo, tá? Lembrando que essa modelagem, ela partiu do molde base de calça. Se você ainda não viu a aula da modelagem, você vai ver que eu construí esse molde a partir do molde base de calça mesmo, tá? Por isso que é importante você ter as suas bases. Se você ainda não adquiriu a sua portila de modelagem, minhas bases, eu vou deixar o link aqui embaixo. Nessa portila, eu te ajudo de forma bem didática a construir suas bases de blusa, calça, saia, manga. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo, se inscreva no canal e a gente se encontra na próxima aula.